O meu dedo tá mal sensível. Tô na base da água. A água aqui e na base do... Do... Pãozinho. Ah, ele fez raspagem. Uma radiografia do... Radiografia, uma panorâmica, né? Que eles falam. Tirei uma panorâmica, ó. E vou voltar na sexta-feira lá com o dentista. É? Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Ihuuu. Opa, deixa eu aumentar aqui o volume. Bora sim. Vão cair no lugar diferente. Mano, aqui... Aqui no meu jogo eu te ouço bem pra caramba. É como se você estivesse aqui do meu lado. Eu chego até a sentir o seu... O seu cheiro do meu cangote. Eita, lá vem essas porra dessas caixas. Vão pra cima. Eu ouvi o cara vindo atrás de mim. Tô vindo, tô ouvindo o passo. Será? Tô subindo. Tô subindo. Oi, caralho, boa. Ah, filha da mãe, eu pensei que era você que tinha subido comigo, tem dois times em cima. Tem dois times em cima. Você que bateu a porta? Como é que eu tô pegando as placas aqui? Peguei. Peguei. Deixa passar. Nossa caçada tá lá embaixo. Não, tô com outra melhor. Tô com uma Nikita. Cadê a Nikita? A minha MP40 é a dourada. Tô aqui em cima. Tem 20 cara. 21. Putz, caiu aqui, ó. Tô abertão. E aí, quer passar por dentro da prisão? Tô abertão. Tô abertão. Tô abertão. Tô abertão. Tô abertão. Zona segura realocada. Quebrei vidro, tô passando. Os caras tão se matando ali. Vant inimigo ativo. Vant inimigo ativo. Vant inimigo ativo. Contrado fracassado. O tempo acabou. O tempo tá acabando. Avança pra área 1. O Du, como é que você abre a porta rapidinho? Equipe inimiga rastreando sua localização. Vant inimigo ativo. Não, eu vejo você e o Henrique abrindo a porta devagarzinho. Quebrei vidro. Quebrei vidro. Quebrei vidro. Inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu! Vant inimigo ativo. Vant inimigo ativo. Vant inimigo ativo. Uma torre de comunicação está mandando... Pra qual casa? Que a gente estava? Ó o viado. Inibidor de radar inimigo detectado na sua área. Paraquedas. Eu vou pular nela. Pulei. Não, que não viado. Coloca na escada. Isso pode. Na escada é mais difícil os caras ver. Porque os caras quando passam pela escada, os caras passam direto. Coloquei uma aqui. Vou colocar outra aqui, ó. No vidro. Porque os caras geralmente pulam essa porra desse vidro aqui. Pronto. Coloquei uma na escada e uma no vidro. Aqui a gente pelo menos... Ninguém sobe sem explodir as minas. Não pode respirar. Você desprestou os inimigos. Ó, testa essa minha aqui, ó. Martando o F.A. para a agressão. Caralho. Foi o que eu quebrei. Ó, tem dois caras aqui, ó. Segue para aquele local. Eles passaram aqui, Dua. Eu vou por baixo. Fica aí que eu vou dar a volta pelo lado. Inimigo ativo. Já foi. Compro o que? Caixa de munição. Eu compro o ataque. Estão dentro da casa. Tem uma caixa de placa aqui, Dua. Ó, passei. Entrei. Entrei. Puta, ficou a caixa de placa lá, mano. Ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Opa, ouvi porta Mano, o foda é que aqui O foda é que aqui só tem Ataque aéreo de precisão inimigo, cuidado Você sabe que eles lançaram só pra passar, né? Caralho, mano, eu comi as placas e eu tava deitado Passaram pra outra casa Pegaram a nossa caixa de placa Eles estão dentro da placa Eles estão dentro da prisão Vamo, vamo 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 Aqui Tô indo Vamo Mas compensa por baixo Tem, eu tenho Ó, tem outro Tem um Vant aqui, ó Vou jogar o Vant Ó, viado, você pegou meu ataque O Tô O Dô, passar por aqui, ó Pelo canto da parede Passei Peguei um ataque aqui Joga ataque Joguei ataque lá Joguei ataque Eu tirei placa azul Derrubei Derrubei aqui No gás Você Eu tirei placa Eu tirei placa Eu tirei placa Eu tirei placa Ele devia estar com aquele negócio Com aquele gás Você é louco Faz Caraca, mano E eu sem placa nenhuma Tá bom, mano Vamos fazer o teste agora Segunda do dia É louco Rotação direitinho É louco É louco É louco É louco Então, olha Tinha